Música Saudações galera de Guarulhos, estou aqui no Parque Júlio Fracalanza Que fica onde fica a cidade Mirim, aliás eu estou na cidade Mirim E aqui também tem grupo de escoteiro, aqui tem muitas atividades Só não tem coisas pra mim né, porque eu estou um pouco grande Então eu vou tentar dar uma emulada nisso daí, vou emprestar aqui produção Vou emprestar aqui o meu polissuco do universo do Harry Potter Aqui dentro tem o fio de cabelo de um blogueiro mirim de Guarulhos, o Lorenzo E eu vou tentar encarnar o Lorenzo aí, pra fazer a minha reportagem Só um instantinho É isso aí, estamos aqui na Cidade da Criança, em Toceno, no Parque Fracalanza Produção, me ajuda aqui E é isso aí galera, nessas crianças se divertindo, brincando Na maior alta astral, e nós estamos aqui para falar pra você o que acontece na cidade E hoje nós estamos com o nosso amigo aqui, Vicente, o chefão que cuida de tudo aqui, não é verdade? É isso aí, nós cuidamos da cidade Mirim, para que todos se divirtam com segurança aqui dentro É isso aí E uma coisa, o parque é aberto a que horas? Para as crianças se divertirem, brincar Aqui na cidade Mirim, está aberto todos os dias, das nove às quatro horas da tarde De segunda a segunda, inclusive sábado e domingo também Isso aí, e o parque é aberto, além dos dias das férias? É, quando acabar as férias no dia 28, durante a semana vamos atender escolas Mas aos domingos vai estar aberto sempre das nove às dezesseis horas, como é nas férias Com jogos, brincadeiras e principalmente circuito de bicicleta O parque, ele oferece só a cidade de Mirim ou oferece mais atividade? Aqui nós temos os brinquedos, temos brinquedos para cadeirante, temos a biblioteca, temos a exposição do Ayrton Senna Temos sala de jogos e da sala de teatro também É isso aí galera, temos que vir para cá, aproveitar as coisas que acontecem na nossa cidade E você que é criança, vem para cá, se você não é criança e é adulto, traga suas crianças Traga o neto, o sobrinho, o vizinho, o amigo, todo mundo que você tem amor próprio Traga para cá e vamos se divertir, não é isso? Isso, vamos se divertir junto com a gente, com segurança principalmente É isso aí, cidade de Mirim, Ayrton Senna, para que o Júlio Franca Lanza aqui venha se divertir com a gente E como eu sou criança, eu vou me divertir É isso aí galera! E aí 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 E aí